Atenção, portas em união. Atenção, portas em portas em portas em portas. Atenção, portas em portas em portas. Atenção, portas em portas em portas em portas. Atenção, portas em portas em portas em portas. Portas em 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 port A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Próxima estação. Inoíba. Próxima estação. Inoíba. Desembaque pelo lado esquerdo. Inoíba. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção, portas em movimento. 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 Apartä acima. O Mack suicídio. Atenção, portas em movimento. Permissão, portas em movimento. Como mais... Atenção, portas em movimento Atenção, portas em movimento Próxima estação, Campo Grande Próxima estação, Campo Grande Desembarque pelos dois lados Campo Grande Próxima estação, Campo Grande Campo Grande Desembarque pelo lado esquerdo Campo Grande Próxima estação, Campo Grande Atenção, portas em movimento Atenção, portas em movimento Próxima estação, Augusto Vasconcelhos Próxima estação, Augusto Vasconcelhos Desembarque pelo lado esquerdo Augusto Vasconcelhos Atenção, portas em movimento 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 A CIDADE NO BRASIL Sente-se. Próxima estação. Sente-se. Desembarque pelo lado direito. Sente-se. Próxima estação. 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 Vamos lá. Desabate pelo lado esquerdo. Desabate pelo lado esquerdo. Guilherme da Silveira. Desabate pelo lado esquerdo. Desabate pelo lado esquerdo. Desabate pelo lado esquerdo. Desabate pelo lado esquerdo. A CIDADE NO BRASIL 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 É O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CANгу A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL , a gala é a carta sem hora A testa Vamos lá. Vamos lá. Atenção, portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Próxima estação. Vila Militar. Próxima estação. Vila Militar. Desembarque pelo lado esquerdo. Vila Militar. Vila Militar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desandar aqui pelo lado direito. Vamos lá. 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 Vamos lá.